Essa série do nosso projeto do simulador de voo tá dando o que falar. Tá dando muito trabalho, mas hoje nós temos uma coisa muito legal para acontecer. Cês viram no vídeo passado que nós estamos construindo um motor de avião para fazer o computador dentro do motor de avião. E cara, imagina só um PCzão montado dentro de um motor. Mano, ia ficar lindo demais. A meta é essa, né? No vídeo passado nós construímos a concepção da ideia, como a coisa ia ser feita, se tudo ia dar certo, se não ia, e hoje nós já temos bastante coisa avançando. Eu fiz aqui uma representação no 3D, eu apliquei algumas texturas de metal, onde seria de metal. Eu apliquei também, criei na verdade, um totem ali embaixo que ficaria ao lado do nosso avião, segurando o motor de avião com o computador dentro. Eu acho que vai ficar bonito demais, só que isso vai dar bastante trabalho. E Rafa, cê não vai acreditar. Mano, eu acho que eu fiz uma medida errada aqui, e o motor de avião teria que ser um pouco maior do que ele é com o hardware que a gente tem aqui. Mas eu acho que vai dar certo, a gente vai ter que manobrar algumas coisas aqui, mas vamos ver, já não tem como... É, mas não tem o que fazer, velho, porque a gente já mandou fabricar, agora não tem como refabricar o motor. Nesse vídeo, eu já vou testar agora a rotação dessas blades, pra ver como elas vão ficar girando ali dentro do motor. E também eu vou lá no Henrique, porque ele tem a peça... Ele tá construindo a peça responsável pela carenagem, que é feita em fibra de vidro lá do molde, quem viu o vídeo passado entendeu. Então eu vou lá, porque ele já fez uma parte desse motor, também vamos entender o que ele já fez. E depois, Rafa, nós temos que ir no Valmir, que é pra pegar peças em madeira, para construir o totem e a parte interna, onde vamos prender o hardware, entendeu. Então tem bastante coisa pela frente, roda a vinheta, e já vamos botar a mão na massa, e vamos ver essas coisas acontecendo no vídeo de hoje. Tô falando sozinho aí, vamos trabalhar. Eu tô jogando Match Masters, é muito legal esse jogo, eu tô quase subindo no ranking. E cara, você já baixou? Porque eu falei pra você baixar pra gente jogar junto, porque é bem legal, cara. Esse jogo, pra celular, ele tem uma comunidade com mais de 10 milhões de jogadores. Tem vários jogos divertidos e rápidos, vários modos pra você curtir no dia a dia, é muito da hora. Eu tô aqui, tentando subir no ranking do quadro de lideranças, e você também pode se juntar a campeonatos, se juntar num time e ganhar prêmios épicos. É bem legal, é bem divertido de jogar, você tem avatares, boosters e até stickers, que você pode trocar com outros jogadores. Calma aí, calma aí, calma aí... Aí, Rafa, subi de nível aqui, cara, é muito legal. Galera, acabei de dar dica sobre Match Masters pra você curtir no dia a dia. Você pode baixar usando o link aí na descrição ou o QR Code que tá aqui na tela. Como é o link ou o QR Code, você recebe o pacote Pinhata. Ele vale 10 dólares, mas você recebe de graça. E nele contém diversos prêmios, como boosters, outfits, moedas. Então baixa aí, que eu só vou jogar mais uma partida antes de começar o vídeo. E aí, Gustavo? A gente tá passando um talco agora pra tirar o excesso da cera. Então a cera tem que ficar bem lisinha, bem ralinha. Agora a gente vai esfregar bem aqui, depois vamos passar o bico de ar pra tirar o excesso e entra com o desmoldante líquido. Tava tudo pronto pra eu testar o que eu tô falando, Rafa. Tem vídeo que dá certo, tem vídeo que as coisas dão errado. Tava tudo pronto pra eu poder testar esse motor. Eu já até tinha colocado o motorzinho aqui, ó. E aí eu recebi esse áudio aqui do Henrique, ó. Ô, Gustavo, beleza? Cara, quanto mais rápido você vir, é melhor. E tá parecendo que a gente laminou já a segunda parte, né? Aí a gente tá fazendo de encaixar a segunda na primeira. Parece que ficou oval. Parece que não ficou redondo os buracos. Calma aí, não é culpa minha, não, velho. Vai ter que descobrir de quem é a culpa, porque também não é do Henrique. De quem que é a culpa, então? É de alguém? É. Mais de, eu não sei. Os buracos que ele tá falando é justamente os buracos onde vai essa peça. Essa e essa. Ela tem dois buracos, um frontal e um traseiro, que tem que ficar redondinho pra não bater essa peça quando ela girar. Eu vou correr pra lá agora, mas antes deixa eu só mostrar aqui. Eu já vou considerar que vai dar certo, a gente vai ter que dar um jeito lá. Não tem o que fazer, ó. Vai ter que dar um jeito. Como a gente tá fazendo isso daqui, galera? Agora eu tô preocupado de verdade, mas vamos lá. É, uma das maiores perguntas no Instagram é se isso daqui vai servir pra também refrigeração do PC. Galera, não dá pra isso aqui girar muito rápido, porque ele foi feito na impressora 3D de forma artesanal e não industrial. Então, ele não tem um balanceamento perfeito em todas as blades. Ele tem um certo desbalanceamento que se girar muito rápido, esse desbalanceamento fica cada vez mais intenso e isso aqui pode sair voando, pode voar um pedaço, então é perigoso. Mas, essas blades girando numa velocidade bem reduzida já criam um bom fluxo de ar, a gente tava testando isso agora. Então, por exemplo, aqui no centro vai tá o computador, eu pus essa madeira aqui só pra facilitar, pra você segurar. Aqui vai tá o computador e essas blades aqui, elas vão criar um movimento de ar que vai fazer o ar ir pra trás e por mais que aqui dentro também vai ter as ventoinhas que refrigeram, né, o water cooler e tudo mais, vai ficar um calor aqui dentro acumulado. Então, essas blades vão justamente servir pra isso, pra canalizar esse calor, esse ar, ele vai conduzir esse ar pra trás e atrás nós vamos ter outras blades que também vão jogar esse ar pra fora. Eu não ia pôr motor nessas blades, mas eu acho que eu vou pôr, inclusive eu já prendi aqui uma pecinha e depois eu vou testar se esse motor aqui vai dar conta, é um motor bem fraquinho, mas eu acredito que possa dar certo. Eu, nesse momento, tô com um motor aqui com caixa de redução, motor DC com caixa de redução. É, não precisa de caixa de redução porque o movimento aqui é bem leve, né, a caixa de redução acaba até criando um atrito ali, acaba restringindo o movimento. Mas o que eu tô testando agora é pra saber qual é a tensão que eu vou precisar aplicar nesse motor pra ter uma rotação legal. Aqui, no caso, eu tô usando mais ou menos 4 volts e, cara, tá bem ok, Rafa, e movimenta bastante o ar. É, na verdade tá ao contrário aqui, tem que ser pro outro lado, acho que tem que ser assim. Aí, agora sim, cria um vento bem forte aqui atrás com um movimento bem lento, né, só que esse motor ele é muito barulhento, não tô gostando dele por isso. Mas vai dar tudo certo no final, no final vai dar tudo certo, vocês viram aí que fica bem legal girando, eu não vi na imagem aí como fica, mas olhando de frente eu já sei que fica bem da hora. A gente tem que pintar tudo isso e tudo mais, e aí esse aqui vai tá aqui atrás conduzindo o calor pra fora. Então o hardware, sim, vai ser refrigerado por esse sistema também, mas é mais pra conduzir o ar quente pra fora. E agora, Rafa, eu sou ansioso, eu não consigo ficar pensando em problemas, então vamos lá pro Henrique, vamos descobrir o que aconteceu lá e vamos tentar sair com uma solução, porque precisa resolver, que senão vai dar problema, né, tem que tá redondinho isso daqui pra poder o motor casar lá dentro. Você achou que era fácil fazer o motor de avião? Ah, não é, e olha que esse nem vai voar, mas bora lá, bora lá, vamos logo lá. Aí eu já vim correndo, a hora que você, do jeito que você mandou o áudio ali, eu já vim, cara, ficou muito legal, mas realmente tá oval, né? Tá um pouco oval. Vamos ver na hora de tirar se a gente consegue dar uma... Tá. Vamos tentar virar só pra galera ver aqui, ó. Ó, galera, olha como que tá ficando isso daqui, tá ficando muito louco, tá ficando muito louco, não tá, Rafa? Tá ficando muito da hora, é um motor de avião, só que tem um problema aqui que ele tá oval. E aí, agora por que que isso aconteceu, será? Será que foi o molde que eu fiz, que tinham duas partes diferentes? Pode ser o molde ou... Você tem uma trena? Tenho, tenho, vou pegar aqui. Só pra gente ver o negócio. Galera, tá ficando muito legal. Olha isso aqui. Ele vai alisar isso ainda, ele vai explicar daqui a pouco pra vocês o processo. Eu vou até daqui a pouco pedir ajuda pra gente virar ele de frente aqui. Nossa, bem que dá, ó. Olha aí, ó. Bem louco, né? Bom, aqui, ó, o processo tá muito louco. Isso daqui, esse detalhe aqui ficou legal demais, ficou muito da hora. O processo aqui foi muito chato de fazer, pra tirar do molde? Eu vi lá que você mandou uns vídeos, só explica aí. Pra tirar do molde chato, é que a gente tava querendo aproveitar o molde pra tirar outra peça, mas... Depois que a gente bateu, foi tranquilo, né? Foi de boa. A gente deu bastante, bateu bastante, calçou. Você passa aquela cera, ele sai com a cera, né? Eu não sabia que era. É, ele tá com desmoldante líquido que vira um plástico. Ah, tá. E agora o processo aqui qual que é, Henrique? Pra deixar liso. Provavelmente o Peter vai passar uma roquete aqui. Tá, uma maquininha ali pra lixar. Isso, tá com bastante gel, então ele vai lixar, esse gel já é mais macio. Eu fiz com gel primer, eu fiz com gel de laminas festas. E aí já fica mais fácil. Daí ele fica mais molinho pra lixar e capaz de não acrescentar muito material. Entendi. Ficou legal demais, mano. Parabéns, ficou bem bonitão, né? É, se não tivesse saído o aglomerado junto, não ficou bem os desenhos. Não, mas tá perfeito. Agora, galera, o processo é o seguinte, esperar secar de baixo, né, Henrique? Isso, amanhã a gente já tira. E aí eu vou levar lá pro estúdio, galera. A gente vai testar esses motores, ver como vai ficar girando as coisas aqui, vai tentar ver como vai prender o computador e depois a gente leva lá pra funilaria pra poder fazer o processo de pintura. Vamos fazer o corte também, né? Ah, sim, sim, o corte. O corte, pelo que eu tava olhando, é desse lado, né? É desse lado, é desse lado. Eu vi o teu vídeo, eu vi a maior virada pra frente e do lado. É desse lado. Então é desse lado, a gente vai deixar esse lado inteiro. Tá. E daí aqui também inteiro, na hora de cortar, o que tiver de aba que não vai usar vai junto. Tá, mas eu acho que eu até trago no segundo plano pra fazer esse corte. Primeiro eu vou levar ele inteiro pra testar e depois eu trago. Pode ser? E você mesmo pode desenhar lá. É, é, aí depois eu trago pra gente cortar. Tranquilo. Beleza? Então é isso, vamos... Você vai laminar agora? Vamos laminar agora. Você vai bater agora? Sim. Então a gente vai pegar umas imagens aí. Voltamos já da fibra. Pode parecer que não, mas passou um dia aí de processo. E agora, Rafa, já já, na verdade, nesse vídeo ainda a gente tá indo buscar já a turbina que o Henrique já agilizou. Mas antes, nesse meio tempo, eu passei pra pegar essas madeiras aqui. Essa peça aqui, eu já construí ela, é um quadradinho, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá meio mal acabada, mas ela vai ter uma fórmica preta e vai ficar totalmente lisa, bonitinha. E é aqui onde a turbina vai ser apoiada, o motor, na verdade. E isso daqui, ele é onde eu vou prender o hardware. Dá pra ver que tem umas peças impressas em 3D aqui, ó, que eu já prendi, tá vendo? E aqui é onde vai a placa de vídeo, aqui a placa-mãe. No lado de cá, vai o radiador do watercooler, fonte de alimentação. Qual que é o trabalho agora? É pintar isso daqui. Eu fiquei com medo, porque se você olhar, isso daqui é uma base pequena demais pra pôr tudo que a gente precisa pôr. Watercooler, placa-mãe, placa de vídeo, fonte. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu tava com medo, isso aqui não dá certo. Então ainda corre o risco de ser pequeno demais esse motor e não caber o hardware. E eu tenho que adaptar algumas coisas. Mas eu vou fazer de tudo pra que caiba, a ideia é que seja que caiba, né? Que eu, na hora das medidas, comi bola em algum momento. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pintar isso daqui e vamos já lá buscar o nosso motor, a carcaça do motor que está pronta. E a gente pode vir pra cá, olhar como ela vai ser feita e tudo mais, como vai ser encaixada. E aí tem que dar acabamento nela também, pintar nas cores que a gente quer que sejam as cores dela. Então, bora passar um preto nisso daqui. Galera, ficou muito legal. Já tô prendendo aqui a X670 Ouros da Gigabyte. E essa placa, ela é toda black, então parece um motorzão mesmo, sabe? Acho que vai ficar muito bonita quando tudo estiver ligado. Olha como ficou a placa mãe. Eu tava com medo das furações não bater. E eu tinha falado sobre as dimensões, né? Eu tava realmente com medo do tamanho. A minha ideia era colocar essa placa de vídeo inicialmente aqui, ó. Mas como vocês podem ver, ó, ela é maior do que a base. Então não cabe. E também tem um outro ponto que se no futuro a gente for realmente por projetores 4K, for por uma placa de vídeo tipo 4080, é ainda maior que essa. E aí não caberia aqui. Então eu fiquei, falei, cara, eu vacilei na medida, tinha que ser maior esse motor. E aí eu tive que manobrar aqui as ideias. E vai ficar assim, ó. Vocês viram aqui que eu já imprimi um suporte na impressora 3D, que tem um encaixe perfeito. Olha isso daqui, Rafa. Vai ficar assim, ó. Vai encaixar aqui, ó. O dentezinho ali, aqui. E olha como que fica essa belezinha. Fica lindo, não fica? Fica muito legal. Ela tá retinha. Dá pra ver que ela tá retinha? Ficou bem da hora. E a ideia, mano, é justamente essa. Aqui do lado, comenta aí o que a gente pode pôr aqui. Porque aqui não vai ter nada. A única coisa que vai ter ainda é o watercooler é fonte de alimentação. E isso foi outro problema. Porque o watercooler, ele é de 360 milímetros. Ele tem 36 centímetros. Ou seja, é muita coisa. Ó, só pra vocês terem ideia. Olha o tamanho do radiador de watercooler. É desse tamanho aqui. Só que o radiador de watercooler, ele vai nessa posição assim, apontado pra cima. Por que pra cima? Porque a ventoinha vai soprar pra baixo e aqui vai tá canalizando um ar vindo da ventoinha do motor aqui da frente e aqui de trás saindo. Então ele vai conduzir todo o calor que sai do radiador pra trás. E eu não quis pôr o radiador chapado aqui, porque ele ia soprar pra dentro da placa-mãe. Não ia ficar legal. Então a ideia é colocar ele em pé aqui. Vamos ver se vai caber, né? Ele assim, ó. Nessa, na horizontal. Deitadão aqui. E a fonte de alimentação nessa posição. E aí quando a gente abrir o motor de cima, você vai ver o radiadorzão aqui de cima. Vai ficar lindo. Se minha medida deu certo. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa placa-mãe daqui, porque eu só quis ver se tudo ia bater. Vamos pro Henrique. Tem que cortar a lateral do motor. Tem que voltar pra cá com o motor. Vamos adaptar tudo. Ver como tudo vai ser encaixado. Vamos ver se vai bater ali. Vamos ter um visual da coisa montada. E aí esse motor vai pra pintura. Onde ele vai ficar 100% lisinho, como se fosse um motor de avião mesmo. Até porque o motor de avião não sai bruto da fábrica. Já sai. Aí depois vai pra pintura. O nosso também vai ser assim. Só que eu só queria ver se tudo ia bater. Tá ficando lindo. Já comenta aí se vocês estão gostando. Se estão botando fé ou não. Vamos tirar a sua placa-mãe daqui. Partiu pro Henrique. Voltamos. E aí a gente monta de forma definitiva. Galera, então o Henrique terminou aqui a estrutura. Olha aí como ficou. Ficou legal demais. Ficou muito bonito. Deu trabalho ou não? Não, tranquilo. De boa? É mais fácil fazer o para-choque do carro ou esse aqui? Isso aqui foi mais fácil porque eu já tava com o molde pronto, né? Mas, cara, ficou muito legal. Ele fez os encaixes aqui na parte interna, né? Então se a gente soltar os parafusos laterais, a gente solta e destaca metade por metade. E agora, a gente tava arriscando ali. Aí, ó. Tá arriscadinho a abertura. E agora vamos cortar. Mas ficou bem bonito, não ficou? Ficou bem da hora. Agora chegou a hora de cortar. Eu vou me arriscar a cortar aqui, como a gente já mediu. Aí ele falou assim, ó. Não, já que você vai cortar, põe uma máscara. Porque a gente tá acostumado. Eu cheguei aqui, o Henrique tava cheio de pó, porque ele tava cortando um para-choque ali. Aí agora ele falou, você põe a máscara, senão vai dar ruim. E a gente que é mais, né, não tá acostumado, vai se lascar. Então vamos pôr a mão na massa, vamos cortar e depois a gente vê isso como ficou. Quer o moletom também? Não precisa não, que tá de boa. A roupa é o de menos. De madrugada ele faz o vídeo dele se coçando na cama. Nossa, eu não quero nem ver. Vambora. Vambora. Tchau. Aí, galera, ó, ficou da hora o corte, o computador vai ficar aqui, aqui vai ter as hélices aqui, aqui atrás, tem uma corrente de vento aqui no meio, tirando, né, todo o calor acumulado. Gostou, Henrique? Você achou que ficou legal? Ficou legal pra caramba. Ficou da hora demais. E eu queria agradecer ao Henrique, mó gente boa, gostei de vir aqui, eu já vim aqui umas quatro vezes, que a gente não filmou, mas eu vou e volto toda hora, e mó trampo, mó trabalheira, fez um tempo bem rápido até, e ficou bem da hora. Obrigado, Henrique. Ficou legal, obrigado. Valeu a força aí. E, galera, o Henrique, ele é focado em carros, mas eu acho que se você mandar uma mensagem e precisar de alguma coisa de fibra aí, ele desenrola. É como um motor de avião, então se precisar de alguma coisa, tá aí o link na descrição, segue eles lá no Instagram também. E brigadão, Henrique. Opa, eu te agradeço, e precisando aí. E vamos que vamos, agora vamos voltar lá pro estúdio, vamos montar essa parada aqui, que eu acho que vai dar bem certo. Agora, a parte mais difícil já foi aí, ó, ficou da hora. Não, a mais difícil é agora. Não, não é. Isso daqui é o fácil. Não é, não é. É, pra mim isso aqui é o fácil, pra você. Pra mim isso aqui era a parte mais impossível que tinha, mas vambora, vambora. Leva pra eu fazer a tua parte que você vai ver que você vai voar. É, melhor daí voando do que voltar ao computador, né? Mas valeu, vamos que vamos, galera, valeuzão. Ah, isso aqui tá muito lindo, velho. Tá muito lindo, muito lindo mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir ele aqui. O Henrique deixou uns parafusinhos aqui laterais. Então essa tampa de cima, ó, Rafa, ela sai. Ele fez um encaixe aqui, ó, que encaixa certinho aqui com essas peças, e aí uma entra dentro da outra, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, tá vendo? Então fica bem legal e facilita. A peça é resistente também, então não tem chance dela quebrar. E assim eu consigo montar todo o PC. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então aqui nós vamos ter essa base, eu vou posicionar ela agora certinho onde ela vai ficar. Vou fazer os guias e as travas. Vamos começar a posicionar o hardware pra ver como vai ficar depois, isso aqui tá fixo. Aí a gente tem que pensar nas seguintes coisas. Acabamento da caixa, a caixa vai ter, eu acho que preta, né, Rafa? Você acha preta ou branca? Talvez cinza, não sei. Pode ser, mas sabe por quê? Eu acho que o motor é branco, né, com detalhes cinza. Sim. Então eu acho que a caixa preta dá um destaque legal. A caixa preta ou a caixa cinza escura, mas um tom escuro, né? Então a gente vai cobrir ela de forma que ela vai ficar lisinha, perfeita, muito bem acabada. Fazendo isso, a gente já pode desmontar, levar pra pintura. Mas antes eu tenho que furar tudo, fixar tudo, e aí vai ficar 100%. Imagina isso aqui lisinho. Deixa o like, vai galera, na moral, mano, comenta aí se vocês estão gostando ou não. E vamos fazer isso agora, vamos fixar essa peça aqui, pra gente poder ver o hardware aqui fixado e como ele vai ficar. Rafa, você não aguenta o jogo, né? Quando tá o jogo aqui, o Rafa só tá assistindo o jogo do... Esse aqui é o quê? 1 a 0. Bélgica e Canadá, tá 1 a 0 pra Bélgica. Mano, o Rafa, ele não tira o celular do lado dele. Copa. Copa do mundo, né, mano? Vamos que vamos. Copa do mundo. Rafa, isso é um case molde de respeito, né não? Ó, modéstia à parte, não foi porque que eu fiz, não. Não gosto de me achar. Mas, mano, não gosto, eu não gosto. Você sabe que eu sou mal humildade. Mas calma, nem tá pronto ainda. Hã? Nem tá pronto ainda. Não, mas já considerando pronto, véi. Eu sou mal humildade, mas esse aqui, esse aqui, mano, esse aqui já era. Esse aqui ficou muito lindo, mano. Ficou muito da hora. Galera, tem muito que melhorar ainda, mas chegamos até aqui. Por que que eu montei tudo pra desmontar tudo? Porque eu preciso fazer as furações, ver se as coisas vão casar e comenta aí se você tá achando que ficou lindo ou se não ficou. Mas, mano, pra mim tá demais. O que que precisamos fazer aqui agora? Pegar uma fórmica e colocar essa base preta pra tampar todos esses defeitos. aqui também tampar essa caixa, lixar toda essa peça, deixar ela lisinha, lisinha, passar o primer e receber pintura. Eu acho que dá tempo até de vocês comentarem que cor que é isso aqui. Eu acho que é branco com detalhe cinza aqui, né, Rafa? Como foi no 3D. Tradicional, né? Tradicional, mas comenta aí. Hã? Então, pintar essa peça, precisamos prender os motores, fazer eles rodarem, prender definitivamente. Vai ter que cortar ainda algumas coisas aqui, os motores estão fixos. Eu só travei aqui com uma cordinha pra vocês verem, ó, tá vendo? Então tá tudo fixo e a gente ainda precisa pôr muito LED, organizar cabos, o radiador combi aqui na parte de cima, putz, show de bola, depois eu mostro pra vocês. Só que uma coisa me preocupa muito, mas muito nisso daqui, ele tá ovalizado. Isso já, nesse vídeo, vocês viram que ovalizou essa peça, então aqui nós temos um vão, aqui nós temos um vão e aqui tá muito rente, mas muito rente mesmo. Isso me preocupa na hora dessa peça rodar, se vai dar algum problema. Visualmente, não me atrapalha, visualmente eu não achei que ficou feio. Mas, vai ser ruim de fazer essa peça girar quando a gente adaptar o motor e também adaptar o motor vai ser complicado. Galera, agora o que eu vou fazer? Vamos deixar isso aqui de lado, eu vou desmontar tudo, vamos pintar o que precisa ser pintado, adicionar os detalhes e vamos levar pra funilaria. Isso aqui não vai ser o que eu vou fazer, vai ser um funileiro que trabalha com carro e faz o trabalho de deixar isso lisinho, lisinho, lisinho. Então, vamos fazer isso agora e no próximo vídeo vocês vão ver isso daqui prontinho, se tudo der certo, girando, iluminado, lindo, rodando o simulador. Então galera, deixa o like pra fortalecer, se inscreva no canal. Se você quiser passar o tempo jogando jogos no celular, pra se distrair, você pode baixar aí embaixo o Matchmasters. Um jogo incrível que com certeza você vai passar o tempo e se divertir. Ali nas suas horas vagas, se tá no transporte público, se tá se distraindo, use o Matchmasters para se divertir, fechou? É nóis, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com teu brother que sonha em ter um case mod como esse e é nóis. E compartilha nas redes sociais, compartilha esse vídeo nas redes sociais, marca todo mundo, mano. Valeu, fui, que eu tenho muito trabalho pela frente aí.